Meu nome é Daniel Shiro, tenho 29 anos, morei 17 anos no Japão, sou negro, japonês e gago, nerd, muito nerd, gosto de games. O japonês é bem, bem frio, assim, comparado com o brasileiro, assim. Só que eu vejo que o japonês, apesar de frio, ele é bastante intenso em algumas coisas. A amizade, assim, é um conceito que eles prezam bastante, eles respeitam bastante. Teve um dia que um amigo meu, a gente passou a noite num skatepark, invernão, a gente pegou o primeiro ônibus pra casa e, tipo, pra mim foi um momento mó da hora. A gente tava sozinho no ônibus, no último banco, assim, o sol entrando, com o maior frio lá fora. Aí ele falou, pô, mano, é legal, né, acontecer essas coisas. Eu, o quê? Ele, sei lá, a gente sair, tipo, dar um rolê e se sentir querido, sabe? Aí ele começou a me falar, pô, meus pais se separaram, eu era pequeno, eu nunca tive essas coisas de abraço, de ter os pais juntos, assim. Então, tipo, a gente tinha essa pose de, pá, não, peito de aço, tá? Mas, no fundo, no fundo, todo mundo se sentia meio abandonado, assim, tá vendo? Eu acho que a gente queria muito ser respeitado e pertencer ao grupo, às vezes, pra... Pra você fazer falta, um dia, no nosso dia a dia, de você fazer falta, tá ligado? Era esse o nosso jeito de demonstrar carinho e que se importava com as pessoas, de lembrar delas, tá ligado? E era triste, já vi algumas vezes alguém dar mancada, assim, ter que se mudar, tá ligado? Eu já me mudei uma vez na época da crise, assim, foi, tipo, foi um dos piores momentos da minha vida, você se sentir longe de tudo aquilo que você pertence, sabe? Porque numa geração que todo mundo, de uma forma ou outra, foi abandonado pelos pais ali, você não quer ser abandonado de novo pelos seus amigos, tá ligado? Quando eu tinha de 13 pra 14 anos, eu conheci o Zóinho, pela internet, época da MSN e tal, a gente começou a conversar, aí ele me chamou pra ir pra Hamamatsu, eu morava uma hora e meia de trem, mais ou menos, de lá. Aí eu fui, passei o fim de semana, ele me apresentou pra quase todos os amigos dele que a gente viu. Desde que eu tinha ido pro Japão, foi a primeira vez que eu tive um amigo e eu fiz parte de um grupo. Isso pra mim foi bem foda. Até hoje eu conheço o Zóinho e foi a partir desse momento que eu comecei, que eu vi que eu fazia parte de Hamamatsu. A gente era o que no Japão a gente chama de Nakama. Nakama vai um pouco além de, tipo, amizade, assim. A gente não era só amigo, não era só conhecido que você encontra na rua. Era alguém que você protege, era alguém que você faz parte da sua família. Sempre acontecia de alguém, algum amigo nosso, vai ver uma mina lá, vai na goia, vai na balada, apanha. Volta, mano, desce a cidade inteira na outra semana pra ver o que é que aconteceu. Minha família mesmo nunca curtiu, tá ligado? Só que a família mesmo nunca teve tão próximo. Que quem eu tive próximo eram eles, tá ligado? Quando eu saí de casa, eu liguei pro Zóinho e falei, mano, eu não tenho pra onde ir, tá ligado? Eu tinha tio, eu tinha irmão no Japão e tal, mas você liga pro seu amigo, tá ligado? A gente se conheceu faz quase que, vai fazer quase que 15 anos já. Tipo, essa coisa de nakama no Japão dura até hoje. Tem vários amigos que são assim, então, tipo... Pra gente que cresceu meio abandonado pela família, que só trabalhava, nakama é muito mais do que família pra gente.